Hoje Sábado está de volta aí direto da Central do Telespectador com um recadinho pra vocês. Agora a gente também tem o WhatsApp. Você pode participar da Central do Telespectador pelo WhatsApp. O telefone tá aí na tela, é o 18997307493. Pode participar do Hoje Sábado também pelo WhatsApp. E na semana passada nós pedimos para os nossos telespectadores, pra vocês em casa, enviarem fotos do cabelo de vocês. Recebemos várias fotos, selecionamos duas pra mostrar agora. Começando com a Patrícia Silva de Arassatuba. Olha Patrícia, que cabelo lindo que você tem cacheado. Coisa mais linda. Obrigado. Ah, a Patrícia foi a primeira que enviou foto pra gente. Obrigado, viu Patrícia, pela audiência em Arassatuba. Agora olha só, direto de Parapuã recebemos a foto do cabelo da Beatriz Campos. Olha só o cabelo da Beatriz, vou chamar de Bia. Ô Bia, olha que cabelo lindo. É metade pintado de rosa ou pink, não é? E a outra metade não. Ficou bem chamativo, ficou bem bonito. Tenho certeza que todo mundo gosta aí em Parapuã. Obrigado pela audiência. E pessoal, o recadinho é esse. Agora você pode participar da nossa Central do Telespectador também pelo WhatsApp. Tem duas formas. Pela fanpage, o endereço tá aí na tela. É só você deixar seu recadinho, mandar sua foto, mandar seu recado, que nós mostramos aqui na Central do Telespectador. Ou pelo WhatsApp. Telefone mais uma vez. 18-997-30-7493. E agora eu vou pegar meu ursinho de pelúcia da sorte, porque vai chegar a hora do Roda Roleta. Quem será que vai ser a sortuda ou o sortudo de hoje que vai ganhar uma bolada? Aliás, tomara que ganhe. Tô torcendo aqui. Vai começar agora. Bora.